A ideia era um bocadinho reconstituir o GBAI nos seus vários aspectos, mas também enquanto instituição de pensamento económico, que obviamente foi. Por isso, e só para começar a conversa, que não tem que ser estruturada de um modo para uma entrevista, mas visto de hoje, e assim, por uma pessoa como o Félix Ribeiro, o que é que foi o GBAI, em boa verdade? Eu acho que o GBAI é indissociável do marcelismo. Isso. Do ponto de vista que, digamos assim, é indissociável de duas pessoas. Primeiro lugar do Engenho Carabim, que não tem nada a ver com o marcelismo, mas foi fundamental, e do Engenho Rogério Martins. Foi secretário de Estado da Indústria, e que foi, digamos assim, da primeira fase do marcelismo, o responsável pela nova política industrial. Claro. E desse ponto de vista, a ideia que havia no que houve desde o princípio no GBAI, tanto quanto o que houve perceber, foi fornecer um conjunto de dados organizados em termos de produtos que eram periodicamente atualizados sobre a estrutura e a dinâmica da economia portuguesa. Daí, as matrizes de relações interno-industriais têm sido, desde o início, um pilar fundamental em torno do qual se organizou uma parte da equipa do GBAI. Depois, além disso, havia várias áreas com pessoas diferentes que se ocupavam mais do quadro institucional com que a economia portuguesa trabalhava, e que, no fundo, tinham muito a ver, depois de mais tarde, com as orientações, quer para a regulação, quer para, digamos assim, o encontramento institucional do desenvolvimento. E um traço que distinguiu o GBAI desde o princípio foi a aposta nos métodos quantitativos. Mais patente neste segundo grupo, por surpresa, que possa ser, que eu estou a referir, portanto, não vale a pena estar aqui a dizer os nomes, mas, quer dizer, o Aníbal, o Álvaro, o Vasco Oliveira, o Diogo Lucena, todas essas pessoas trabalharam muito em métodos quantitativos, doutoraram-se, em muitos deles, em métodos quantitativos, e, digamos assim, na sua passagem do GBAI, que trabalharam em áreas específicas que não eram diretamente ligadas, obviamente, à matriz, digamos, à análise da estrutura da economia portuguesa, através das matrizes. Depois, digamos assim, aquilo que o GBAI procurou fazer, eu lembro-me que, quando nós entrámos, ainda não havia GBAI, havia uma coisa que se chamava Gabinete de Planeamento da Secretaria de Cidade da Indústria, que trabalhava diretamente com o Rogério Martins, e de que era responsável do Engenho Carvinho. E foi para lá, que quer o Eduardo Ferro Rodrigues, quer o Lino, quer eu, entrámos. E a primeira coisa... Seitado? Agora, deixa-me cá ver, para aí, 72, mais ou menos. Claro. E a primeira tarefa que nós tivemos, dada do Engenho Carvinho, foi avaliar as políticas de apoio à industrialização que tinham sido seguidas pelo regime atentam. E, portanto, o condicionamento industrial, os sistemas de incentivos... a participação do Estado em empresas, e nós ficámos... Ah, a política da proteção laboral, portanto, a política da proteção laboral, e, portanto, nós ficámos com dois projetos. Ficámos com um projeto com o Galabalassa, que era o estudo da proteção efetiva à economia portuguesa ao longo do tempo. Portanto, foi um trabalho sobre a proteção, digamos, sobre a parte mais do regime aduaneiro e do seu impacto na proteção. E outra parte, que foi o condicionamento industrial. A análise do condicionamento industrial depois acabou por dar origem a um projeto comum com o Instituto de Ciências Sociais, dirigido pelo professor Cedas Nunes, sobre a história da industrialização portuguesa. E o papel que o condicionamento industrial tinha tido, quer naquilo que se fez, quer no que impediu que se fizesse. E, portanto, isso obrigou-nos a acelar... E essa era uma outra coisa que nós também tínhamos, que era ver todos os... Quando estou a referir ao condicionamento industrial, estou a referir ao condicionamento industrial de âmbito nacional, porque depois, a partir de certa altura, o condicionamento teve duas vertentes, uma parte nacional e uma outra parte mais específica de cada território, não é? Incluía a África. E, portanto, a ideia do engenho que a vinha era fornecer uma análise. Primeiro, compreender a estrutura da economia portuguesa, para isso, havia o argumento dos quantitativos, havia a matriz de relações de 20 reais, etc. A outra coisa, como é que se podem... Que tipo de políticas é que foram feitas? Como é que essas políticas marcaram a estrutura que a economia portuguesa tinha na altura? E daí, a questão da proteção e a questão do condicionamento industrial e a intervenção do Estado no financiamento da industrialização, serem coisas que foram fundamentais a fazer uma avaliação. Portanto, isso foi... E isso estava diretamente ligado à nova política industrial. Porque a nova política industrial acabou por ter três grandes componentes. Uma que era a revisão do condicionamento industrial. Portanto, a abertura se traduziu em abertura de setores que até então estavam... Que eram objeto de condicionamento, que passaram a ser livres. E isso deu origem a uma vaga de investimento em setores que há muito eram disputados pelos grupos industriais portugueses e financeiros. As celuloses, as cervejas, as adubos, a refinação de petróleo, tudo isso. E, portanto, isso é uma coisa fundamental que foi a abertura do... Portanto, a revisão do condicionamento industrial. Depois, a questão que era... Estávamos a iniciar negociações para o acordo de comércio com a CEE. Nós não saímos da EFTA. O Reino Unido é que saiu da EFTA. E, portanto, nós ficámos sem o chefe de turma. E, portanto, tivemos que mudar para a turma pão de vento. E, desse ponto de vista, uma questão fundamental era ter uma base o mais quantificada e rigorosa possível do nível de proteção aos diversos setores da economia. Por forma a dar aos negociadores uma ideia melhor dos impactos daquilo que eventualmente chegassem a acordo com a CEE. Tinha havido uma experiência muito interessante com a EFTA, que foi o seguinte... A EFTA... Durante o período da EFTA... Quer dizer, ou seja, imediatamente... Há duas coisas que marcam completamente a industrialização portuguesa. Uma que é a adesão à EFTA, que começa a ter efeitos a partir de 60. E outra que é o início da guerra em África, que é 61. Porque isso vai marcar duas coisas fundamentais. Primeiro, a adesão à EFTA vai limitar a margem de proteção aduaneira que o Estado podia dar às indústrias nascentes. O que forçou a concentrar todos os apoios que o Estado tem a uma única realidade que foi a filosofia nacional. E, portanto, muitas coisas que estavam em curso no tempo da filosofia do Ferreira Dias, que era... Criaram um setor de bens de equipamento. Criaram um setor capaz de fazer motores, capaz de fazer máquinas. Capazes de ter uma capacidade maior de projeto metal ou mecânico. Tudo isso, um após outro, foi tudo... Ou seja, deixou de poder contar com apoios do Estado. Apoios de proteção, não é? E, portanto, isso foi... A outra coisa fundamental foi que, enquanto, digamos, o sistema de previdência tinha sido fundamental para financiar... Porque era em regime de capitalização, embora muito pequeno, mas em regime de capitalização, a orientação foi financiar a eletrificação e, desse ponto de vista, havia retorno garantido com os lucros, isso, das hidroelétricas e tal. E, a partir da guerra em África, sobretudo, não sei bem, a partir de que anos, anos 60, a previdência vai passar a financiar, comprar a bebida pública para financiar a guerra. E essas duas coisas, a exigência de menos proteção aduaneira da EFTA e a mudança completa de orientação da previdência, marca uma mudança muito grande na capacidade do regime. E, portanto, quando vem o Rogério Martins, o Rogério Martins depara-se com outro problema, que é como é que eu vou aplicar uma estratégia industrial nova quando não tenho instrumentos financeiros. E, portanto, eu estou a dizer, a revisão do acontecimento industrial foi muito importante, a negociação com a CEE para o acordo comercial foi outra das coisas para as quais o nosso trabalho com o balaço e tal. Nós nunca trabalhávamos as coisas, não sabíamos como é que ia ser utilizado. Ferenciamos. Fazíamos os técnicos e entregávamos. E, portanto, isto foi a parte inicial, que é a parte toda que vem ainda no antigo regime, no tempo do Marcelismo. Portanto, basicamente, aquilo que o Rogério Martins vem fazer é apoiar-se em duas coisas. É dizer assim, eu não estou a dizer o que ele tenha dito, mas eu estou a dizer. É, eu tenho que contar com os grupos industriais portugueses para modernizar a economia e eu tenho que ir buscar capital estrangeiro. Porque a outra grande mudança que se dá é com a chegada do Luís Teixeira Pinto a Ministro da Economia em 1965. O Teixeira Pinto, que é uma pessoa, pronto, foi para o Brasil, era um homem muito inteligente. Ou seja, ele marca várias coisas. Primeiro, é o primeiro código de investimento estrangeiro. Portanto, a preocupação de fazer da atração de investimento direto estrangeiro uma parte importante para a economia portuguesa. Depois, ele faz várias outras coisas que são, no fundo, o abandono do Ferreira Dias. E que se deduzem, basicamente, portanto, ele resolve o conflito que o São Paulo de Moura tinha, o Ferreira Dias, por causa dos preços do Aço, cedo ao São Paulo de Moura. A eletrificação nacional, portanto, o 18 da ferrovia e da eletrificação, e do São Paulo de Moura, era tudo baseado nas hidroelétricas e na autarcia, ele muda completamente e põe full oil, full e termoelétricas, porque são muito mais, menos capital intensivas e são muito rápidas demais. E os caminhos de ferro abandonam a eletrificação e passa a ser tudo a desabilização do caminho de ferro. Isso marca... E ele faz uma coisa muito interessante do Teixeira Pinto, que é a irritação com os latifundiários. E, na prática, eu não estou a dizer que seja o Teixeira Pinto, mas é dessa época, que é... A comida do povo deixa de ser o bacalhau e passa a ser o frango. E o frango é, claro, sem terra. É milho e soja importada, não é? E, portanto, isto é o Oeste, portanto, o Oeste... São mudanças, como eu ia dizer, são mudanças que foram sendo feitas e que eu não sei se o Teixeira Pinto... O Teixeira Pinto tem que ver com a questão da fullabilização da economia, pronto, com isso. E tem que ver com o Código de Investimentos de Janeiro e com mais outras coisas, mas... É um ministro que marca. Como era muito ambicioso, e o sonho dele era ser o sucessor de outros avançados. Acho que se meteu em muitas coisas e depois acabou por ser... Não deu. Mas, 61 é uma mudança, portanto, muito grande das condições do apoio industrial do Estado. E, portanto, como eu ia dizer, o Rogério Matins recebe um Estado com limitadas capacidades de intervenção e vai apostar em duas coisas. Vai apostar em definir grandes projetos e pô-los a concurso para os grupos apresentarem soluções. Em segundo lugar, atrair investimento direto estrangeiro. E, portanto, ele tinha tido uma longa experiência na Simens. E, portanto, era uma pessoa muito familiar, familiarizada com o mundo dos negócios europeus. Quer dizer, pronto, era uma pessoa diferente, não vinha de dentro, vinha de uma experiência... E, portanto, os grandes projetos que ele vai lançar, portanto, na prática têm todos que ver, na parte, com os Sines, com a Constituição Naval, com todo esse conjunto de grandes projetos da altura, que vão ser financiados, em grande parte, por uma coisa extraordinária, que são as remessas de imigrantes. Porque as remessas de imigrantes, nessa altura, foram tão volumosas para os bancos, porque esse período, que eu tento fazer isso naqueles dias, esse período é um período onde a banca vai ser completamente transformada. E isso também facilitou o financiamento, porque os dois grupos industriais, CUF e Xampalimou, vão tentar comprar grandes bancos, para além daqueles que já tinham, para se poderem financiar, independentemente daquilo que o Estado pudesse dar. E, por outro lado, para terem, perante o exterior, um património que lhes permitisse aceder ao crédito externo de uma forma mais fácil do que apenas com o património que eram as indústrias. Eles tiveram azar porque qualquer deles fez uma aposta que falhou, não é? O grupo CUF quis comprar o Fonseca Zé Goronet, que era um banco muito grande, e acionistas do Fonseca Zé Goronet travaram, e, portanto, eles ficaram com um investimento naquilo e não podiam controlar, e o Xampalimou quis comprar o BPA, o Banco Português do Atlântico, e o regime tragoou, não é? E, portanto, de qualquer maneira, os grupos percebiam que tinham que ter bancos para apoiar. E o Banco Espírito Santo e o BPA, que eram os dois grandes bancos, um no Norte e outro no Sul, decidiram também apoiar os respectivos acionistas industriais. O Reiros Pereira, no Banco Espírito Santo, e a família Portimo Miranda, e mais outros no BPA. E, desse ponto de vista, havia, e todos esses bancos estavam cheios de mestres de imigrantes. O Xampalimou tinha sido os primeiros a perceber que os mestres de imigrantes eram uma coisa, portanto, eu repito, foi maior. Foi o único banco do Sul que foi a correr atrás dos imigrantes. Os outros foram os bancos do Norte, que percebiam que haviam uns imigrantes passarem, portanto, foram todos atrás. De Lisboa, era tudo uma coisa mais aristocrática e tal, só o Xampalimou é que pôs tudo, desde o princípio, nos imigrantes para captar mestres. Mas isso já traduz uma elite empresarial que percebe que o Estado já não é o que era. E, portanto, tem que ter uma base de financiamento. E eu acho que o Rogério Martins vai lançar esses grandes projetos, basicamente, os que têm a ver com o petróleo, com a refinação, com as petroquímicas, com o Sines, com isto tudo, com o Sines. Mas o Sines é um projeto público. Porque o regime, na sua fase final do Marcelo, tem dois grandes projetos, que é Sines e Cabo Rabassa, que são dois projetos de uma dimensão para aquilo que têm. E que foram, portanto, o Teixeira Pinto esteve ligado, através da sociedade financeira, à questão de Cabo Rabassa, ao financiamento, e, portanto, Sines e isso tudo foi financiado, ou seja, foi, já não me lembro como é que foi feito o financiamento do Porto. Não é do complexo industrial, porque isso foi feito em concursos públicos. Mas eu estou a dizer, muitas das tarefas iniciais que nós tivemos, não foram ainda no Jebem. Ou seja, o Jebem só nasce a meio-dia, quando isto está já em curso, não é? Estes trabalhos todos orientados para a nova política industrial. Portanto, nós naquela altura, por exemplo, a gente esforçava-se de estudar coisas sobre a Correia do Sul, o que é que os coreanos estavam a fazer, não é? Porque os coreanos, naquela altura, eram, quer dizer, eram um país que estava a sair do texto, não sei o quê, não sei o quê, e estava a entrar em três coisas, que eram as hidrologias, a metálica mecânica pesada, o petróleo e o petroquímico e o automóvel. E, portanto, quer dizer, era uma coisa até relativamente parecida com aquilo que nós podíamos fazer. Porque uma das preocupações que tinha o Rogério Martins era encontrar um grande presente automóvel para Portugal. Porque nós fazíamos montagens, mas as montagens eram uma coisa muito primitiva, não é? Porque vinha tudo em caixotes, depois voltava-se a montar, e tal. E ele vai tentar fazer uma aliança com a Alfa, como eu, para trazer para cá, uma coisa que naquela altura, era o modelo que eles iam lançar, que era o Alfa-Sudo, e que eu acho que devia ir para simples. Presumo eu já, mas isso nunca teve resultado. Mas veja, por exemplo, aí já é muito complicado, porque eu, para trazer investimento de Erebro, eu tinha que lhe dar coisas, ou seja, eu tinha que ou dar incentivos, ou reduzir a fiscalidade. E, portanto, isso estava tudo muito apertado. E eu não sei porque é que, não me lembro porque é que a Alfa-Romeu, não sei em concreto o detalhe porque é que a Alfa-Romeu não veio. A Alfa-Romeu, entretanto, teve uma crise muito grande, e depois foi comprado pela Fiat, e, portanto, também lá na Itália, tipo, não foi muito bem. Mas eu estou a ver, mas, digamos, eu acho que este modelo coreano, na altura, era cirurgia e metalomecânica pesada, petróleo e petroquímicas e química e automóvel. E parecia que era uma coisa muito parecida com o que estava a nosso alcance. E, por exemplo, a metalomecânica tem todo um, quer dizer, a metalomecânica tem um desenvolvimento muito grande. A metalomecânica é pesada, nessa altura, com a Mag, com a Sonia Fante, com a Metna, com a empresa que tinha de metalomecânica pesada, que era Equimetal. Os pobres de São Paulo e Louco meteu-se muito na metalomecânica pesada com a Cepsa, lá no Norte. E, portanto, havia um... E, depois, havia os melos com o mundo à volta da legislação. Eu não sei se estou a falar... Eu estou a falar um pouco do GBA, eu estou a falar só do encontramento que era... Eu estou a ver. Claro. O momento... Ou seja, o momento era um momento de... A Bolsa estava muito ativa, portanto, isso também ajudava a financiar. Era um... Portanto, era lançar uma nova... Porque os coreanos, outra coisa que estavam a fazer eram estaleiros. Estaleiros grandes, como são os os domínios. E, desse ponto de vista, portanto... Havia uma... Uma ideia de retomar coisas que já tinham sido do Ferreira Dias, que era que precisamos ter um setor de bens de equipamento, precisamos ter máquinas, precisamos ter capacidade, etc. Mas isso vai ser feito à volta daquilo que nós formos capazes de fazer noutros setores. E, portanto, o que vai acontecer, vai ser muito interessante, vai ser... A Cufa, quando lança a Lignave, não é? Ela vai pegar a MAG, vai fazer os grandes pórticos... Para a Constituição Naval. Para a Constituição Naval. A SOMAG, que é do Grupo MAG, vai ser quem conserve e faz o projeto da Lignave. E, depois, quando os melos dizem assim... Não, nós vamos passar a fazer estaleiros noutros pontos do mundo, e vão para o golfe péssico fazendo o Bahrein, um estaleiro, que hoje é o estaleiro da Frota Americana do Golfo Péssico. Eles levam atrás, levam a SOMAG, que fez o que não sei o quê, levam a MAG, e quando decidem passar da reparação para a construção e lançam a sete nave, fazem um acordo com a MAG, de forma a que a MAG passasse a fazer as caldeiras dos navios petroleiros que eles fossem fazer. E, portanto, havia uma coisa interessantíssima, que era a interação entre grupos para fazer coisas mais complicadas. E, portanto, a MAG vai ser... A MAG, que era dirigida por um homem absolutamente extraordinário, que é o Angelilhaco Coelho, vai ter projeto, vai ter capacidade de projeto próprio, e, ao mesmo tempo que se mete nestas coisas com a Consta Naval, ela vai avançar para tudo o que tem a ver com os grandes turbo-geradores para a termoelétrica. Não para as barragens, que isso é só de fã, mas para a termoelétrica. E ela faz acordos com a Braun, Bobbry e com a ABB sueca, e passam a fazer o projeto todo de uma coisa muito complicada, que é uma turbina a vapor e um gerador para uma central de enorme e tal. E isso vai ser interessante. Isto depois vai nos pegar outra vez na segunda coisa. Isto é o plano de nós. As MAG eram um instrumento com que se pretendia que os trabalhos do plano de fomento do futuro passassem a ter um instrumento que permitisse medir e simular as consequências para a economia de diversas estratégias de desenvolvimento. Quando eu puxo por não sei o quê, ou quando eu invisto aqui, que efeito é que isso tem no conjunto da economia? Que setores é que podem se beneficiar com isso? E, portanto, foi sempre pensado como um instrumento para, como é que ia dizer, reforçar a capacidade de simular a... A decisão política. Para defender a política. Portanto, muito do trabalho que nós andávamos a fazer, portanto, fui montar a matriz, ou seja, trabalhar com o INE, os meus colegas é que trabalharam mais, por exemplo, a Manuela de Santa Maria e o engenheiro, não se me entende assim, eram na prática fundamentais porque eles tinham relação toda com a informática, eram os primeiros computadores, o INE, era uma coisa gigantesca e tal, mas, portanto, foi uma novidade, portanto, era uma coisa quantitativa, era uma coisa já feita completamente informatizada para o tempo, e destinava-se a poder fazer modelos a seguir, que eram, no fundo, modelos muito baseados na análise da estrutura, não é? Depois, nós fomos organizados por áreas, havia grupos, cada grupo era responsável por uma parte da matriz. do setor de bens de equipamento e o estudo do investimento. E isso obrigou, quer dizer, eram pessoas preguiçosas, porque, com certeza, nós obrigávamos com poucas coisas de bens de equipamento, que não tinham absolutamente nada para fazer, portanto, foram jovens e eram preguiçosos. A ideia que nós começámos a ter é, nós temos que compreender, para cada um dos setores da economia que investe mais, que tipo de bens de equipamento é que eles utilizam. E, portanto, precisamos ter uma, como é que quer dizer, precisamos ter um detalhe de produtos, de bens de equipamento, que nos permita dizer, se o investimento for mais nos setores de tal e tal, 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 o que é mais necessário são bens de equipamento e tal. E, portanto, fizemos isso. E, a certa altura, foi uma coisa muito interessante, já no regime atual, porque, depois, o GBE, quer dizer, o GBE nasce no regime anterior, mas o grosso do trabalho é feito já neste regime, portanto, porque, digamos, o GBE é o herdeiro do Gabinete de Planeamento da Secretaria de Indústria. e o GBE quis autonomizar uma unidade de investigação que estivesse inserida dentro do Ministério, mas que tivesse maior capacidade de estudar coisas com maior liberdade, quer dizer, ou seja, e começou-se a fazer coisas para fora, quando o professor Baião Horta foi ministro da Indústria, anos 80, uma das coisas que ele colocou como objetivo da sua passagem pelo Ministério era reforçar o setor de bens de equipamento. e encarregou o engenheiro Galhar Coelho, que naquela altura era o chefe da MAC, de coordenar um grupo de trabalho para estudar que oportunidades havia para o setor de bens de equipamento. e o professor Galhar Coelho, o engenheiro Galhar Coelho, ainda me lembro, e perguntou ao GBE, vocês são capazes de fazer um estudo? estudo? onde é que vai haver investimento na economia portuguesa, nos próximos 5 ou 6 anos, pelo menos? e que tipo de bens de equipamento é que isso vai... e o engenheiro Galhar Coelho disse, não, muito bem, mas só que eu preciso... venham aqui dois técnicos mesmos e tal, então, não vale a pena dizer quem foi, pronto, foi o Doutor Lino e eu, que há vezes muito jovens, e o Galhar Coelho quando nos viu entrar, olhou e o Caravinho disse, bom, é o do não sei o quê, não sei o quê, é que vão fazer estudo? e o Galhar Coelho olhou assim como que ele disse, mas o que é isto? Isto é uma quantidade de rapaziada não... Isto é o quê? Eu só não achei bem... e disse então, pronto, ele era uma pessoa muito... a nós gostávamos de trabalhar com ele, porque ele era... e então, ele disse assim, primeiro você tem que fazer uma coisa que é, as grandes tendências do mundo, para onde é que vai haver investimento no mundo, e em que sítios é que Portugal, com a política industrial que estava a ser seguida pelo Caio, pelo Ben Horta, podia inserir-se. E depois, que impacto é que tem no investimento? E então, eu só digo esta graça que nós começávamos a fazer uma coisa sobre a economia mundial, sobre as tendências, sobre o que é que tinha sido o período a seguir ao choque do Rio de 73, a mudança grande... E fizemos uma coisa, e que tipo de setores é que estavam a ser mais puxados e tal, e ficámos muito contentes e entregámos o Angel Caravinho e disseram, agora, é quando dar ao Angel Galhar Coelho para ver se isto que estamos a fazer é um princípio bom para aquilo que ele quer. E, portanto, o Angel Galhar Coelho, depois veio à reunião e disse, eu gostei imenso de ler isto que vocês fizeram, mas não é isto que eu quero. Porque eu não quero história, eu quero a história do futuro. O que é que vai acontecer? E, portanto, isto que vocês fizeram é muito bom para o que é que se passou. E, portanto, eu quero uma coisa sobre o que é que pode acontecer à economia portuguesa e tal. E, portanto, nós começámos a fazer, e eu acho que foi a coisa melhor que nós fizemos no final do GV, que foi um livro muito grande, que é o mercado de bens de equipamento em Portugal. Utilizámos coisas muito interessantes, sobretudo o Lino, que trabalhou muito nisso, é utilizar tudo o que tem que ver com a análise de dados e a análise de equipamentos principais, andámos num curso para aprender a fazer isso e tal. Mas, basicamente, tínhamos uma coisa que era, nós tínhamos um detalhe, e fizemos entrevistas com várias empresas, o tipo de bens de equipamento é que quando eu falo em química pesada eu tenho, cirurgia eu tenho, testes eu tenho, e, portanto, que era para poder desmultiplicar em bens conforme a estratégia. Isto deu um livro, que eu acho que foi um livro que perdeu-se completamente, é uma das coisas que também está no arquivo, com certeza, do GV. Isto foi publicado nas edições do GV. Sim, 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 é um livro azul. E, nós dizíamos, portanto, provavelmente o que vai acontecer aqui é desenvolver, no fundo, era a visão que estava a dizer, cirurgias, petroquímicas, automóvel, ainda mais o quê, e os setores mais tradicionais também vão sobreviver e tal, os textos, mas a gente atrasava os textos e tal. Para nós eram coisas que não valia a pena pensar muito, que haviam de se desembaraçar. e depois fomos fazer essa apresentação, lembro-me perfeitamente, que fomos ao Porto, fazer essa apresentação do estudo com industriais, e com o Galhar, o Galhar ficou muito contente com o estudo. E foi muito rico, porque a gente nunca tinha pensado, foi a primeira vez que nós, no GV, pensámos sobre uma coisa que na academia era impensável de pensar, que é o futuro, porque o futuro não tem prova empírica, portanto, como é que o futuro na academia não tem nada menos de estudar, portanto, não é? E, portanto, a gente era a primeira vez que alguém nos tinha dito, a minha não me interessa nada o passado, a minha interessa é o que é que pode acontecer e como é que a gente se pode posicionar no que pode acontecer e definir a margem de diferença. Isso acho que foi um trabalho muito interessante que nós fizemos no Chino, mas já foi um trabalho do GV com a encomenda do exterior. Essa mesma comissão encomendou ao Engen Carvinho uma outra coisa, que foi o Lino que fez tudo isso, que era a terceira revolução industrial, a microeletrónica e a terceira revolução industrial. Como é que Portugal pode apanhar essa, nós estamos a falar no Insta.4.0, naquela altura era a terceira revolução industrial, o Lino fez um trabalho enorme com o Carvinho, sobre a microeletrónica, a sua história, os desafios, que impacto que ela podia ter nos múltiplos setores, inclusive as das indústrias tradicionais e das indústrias em Portugal tinha, é outra coisa que também está perdida, quer dizer, foi feito também para a mesma comissão. Que era uma comissão dentro do Ministério. O Ministério foi uma coisa que o Banhão Horta criou e, portanto, depois também, como eu lembro, parece-me, como o Engenho Galharco Coelho ficou contente com aquela outra coisa, e encomendou logo aquela coisa da microeletrónica. Claro. Não, encomendou não, o Engenho Carvinho, que era muito abrigoso, como se sabe, conseguiu convencer o Galharco Coelho, que vinha da metáloga mecânica, que era muito importante estudar a microeletrónica. E pronto, e isso fez-se. Portanto, isso dentro do mesmo Ministério, visto que o GBA, nessa altura, estava ainda dentro do Ministério da Indústria. Claro, claro. Eu, na altura, eu confesso que eu acho que o GBA estava no Ministério, não estava na Indústria. Ah, já não? Porque... Já não consigo. Também é capaz de... É o menos. É porque depois, por exemplo, eu não sei se foi uma coisa que veio do Banhão Horta, do Banhão Horta passa para o Galharco Coelho, o Banhão Horta e o Galharco Coelho vão ter que ter que o GBA. Agora, se foi ter, em termos de tutela... Claro. Também é o menos. Não sei. Claro. Mas foi a primeira vez que nós fizemos uma coisa que foi muito bom para nós, que é a interação com alguém que encomenda. Claro, claro. E estamos em que ano? Estamos em 80... Antes da Adelaide, antes da Adelaide. É um governo da Adelaide, não é? É um governo da Adelaide. É um governo do PSCDS. Pois, pois. Já, porventura, já com o Galhão Semão e não com o Saco René. Também me interessa, por acaso. Estamos aí nos inícios de 80, não é? Pois, pois. Eu acho que é um governo... Porque, para estar lá o Banhão Horta... Claro. Então, eu acho que... É um governo do PSCDS com o PSD. Claro. E depois disso, visto que estamos realmente nos inícios de 80, e portanto já vimos aqui duas grandes fases do GBAI, não é? Uma que é o Marcelismo. Uma que é o Marcelismo. Uma que é o Marcelismo e que é toda aquela problemática... Da-me, não, que é industrial. Exatamente. E a outra a seguir, que é na prática... Que é a perspectiva, não é? É... Começa a ser... Mas é muito... Veja... Porque em 74, quer dizer... Eu, como estava em África, na Associação Militar, voltei só em 75, não é? E... Porque nós depois vamos perceber uma outra coisa, uma outra coisa, no final do GBAI, que é a ligação com a parte internacional, que ainda porque é a relação com o CEPI, em França. Isso. Que são estudos sobre a especialização portuguesa. Uhum. Mas, portanto... Mas, eu estava a dizer... O GBAI, a seguir, ao 25 de Abril, tem uma primeira parte que o Eixi Carvinho é Ministro da Indústria, faz as nacionalizações e, portanto, quer dizer, há uma parte que... Eu não estava cá também, portanto estava em África, portanto não fazia análise... Quer dizer, a primeira coisa que nós depois fizemos foi um outro trabalho completamente diferente. Foi um trabalho sobre Portugal nas suas regiões e como é que a industrialização se casou de maneira diferente com o mundo da agricultura e deu origem a tecidos industriais completamente diferentes, da Norte ao Sul. Mas conquista o rendimento, não é? Exatamente. Exatamente. E, portanto, nós juntávamos uma equipa onde estava o Manuel Bruno Alves, onde estava o Francisco do Ville... O Carlos Figueiredo. O Carlos Figueiredo. O Carlos Figueiredo. O Carlos Figueiredo. E, portanto, foi até publicado lá no... O Carlos Figueiredo porque foi até publicado lá no... Que era um trabalho onde nós dizíamos o que é que era ao Norte, o que é que era ao Centro e o que é que era ao Sul, em termos de combinação entre as estruturas, no fundo, da Agricultura, e as estruturas... Era no fundo o mini fundio e o latifundio, quem trabalha sempre... Mas foi muito interessante porque era uma ida para um campo muito diferente, que nos obrigou a ler e a expulsar coisas que a gente não sabia. Isso foi das primeiras coisas que nós fizemos, que eu vi. No regresso, 76, 77, era também o período da Manuela Silva. Porque nós nós dois já estávamos no plano. E, portanto, percebia-se perfeitamente que é o tipo de coisas que a Manuela Silva... Gostaria de estar, de conhecer. Não, e de ter uma visão. E, pronto, eu sempre fui adaptando e tal. Agora, não estou, quer dizer... Estás a dizer que isso é 76, 77, foi assim pelo século, essa parte do regional... Foi. Tinha ideia que tinha sido mais adiante. Um pouquinho mais adiante, talvez. Mas, portanto, as contas de rendimento são... Eu acho que as contas de rendimento vêm a seguir. Ok, ok. Pois, pois, pois. Vêm a seguir. Porque, entretanto, o Manoel Brunovski, o Rio de França... Exatamente. E, portanto... Foi, foi trabalhar para o Gervais. Claro, claro, claro. Exatamente. Mas já. Porque depois... Nós, depois, a mudança toda que vamos fazer é... O Eduardo... O Ninho e o Eze. Vamos estudar duas coisas, que é o setor exportador e o investimento direto estrangeiro em Portugal. E vamos tentar que haja uma matriz do setor exportador, para perceber como é que o setor exportador coze com a economia de uma maneira diferente do que outros setores mais virados para o mercado interno. E eu acho que nunca chegou a determinar a matriz do setor exportador, mas tivemos... Fizemos um nível com que aprendemos a... Porque, na altura, começámos a ter uma noção que é assim, em Portugal, para além dos dados quantitativos, precisamos saber nomes de empresas. Ou seja, precisamos saber quem são as empresas. E isso deu uma parceria com o Fundo de Fomento de Exportação, na qual nós, pela primeira vez, tivemos em 76, 77... Valores de 73, por empresa, na exportação por produto. Que é uma coisa que hoje é impossível de obter, por sequência de artística, etc. E isso começámos a perceber quem eram os atores. No texto, no calçado, quem eram os atores. Porque isso a partir... Pronto. E desse ponto de vista... Começámos a ter... Ou seja, o trabalho do... Esse primeiro estudo que nós fizemos sobre o que se chamava o setor exportador português e a internacionalização da produção era o casamento entre o que é que se tinha passado antes e depois de 74, na relação entre o investimento direto estrangeiro e o setor exportador. com base, não na matriz, mas na identificação dos atores. Porque a partir dali nós tomámos valores para a parte que era da responsabilidade das multinacionais, da parte que era a responsabilidade dos portugueses, os portugueses pequenos, médios, grandes, etc. Portanto, isso permitiu fazer uma primeira fotografia no setor exportador naquela altura, portanto, na mudança de coisa. e a partir daí começámos a trabalhar todos naquela questão da especialização do urbanismo português. Claro. Que foi, de certa maneira, a Preventura, tanto quanto o Regional, foi o último grande trabalho, o Programa de Trabalhos do Javai, não foi? Aliás, na verdade, mesmo aí, as questões da reconcilição industrial, mas... Eu acho que... Nota, eu acho que muitos trabalhos, muito importantes, feitos por um setor energético. Claro, claro. O que foi o Palauva ou o Matriz? Também foram todos feitos nessa altura. Eu acho que... Ou seja, a partir de certa altura, nós funcionávamos em dois andares. E, portanto, muitas vezes nós que estávamos no andar de cima, era quase... Não sabíamos muito bem o que é que andavam a fazer do andar de baixo. Porque estávamos muito ocupados das nossas coisas. Claro. Portanto, quem tem a visão de conjunto... Porque houve muitas coisas quantitativas, experimentação de métodos, usida de pessoas estrangeiras para saber, tudo coisas que só vem em Caravinha, ou seja, vem em Caravinha que definia as coisas, não é? Sempre na preocupação, que é aprender novos métodos para explorar problemas relevantes. E, portanto, a gente... Várias vezes estivemos em estágio no CDE, a parte da internação, vamos logo para o CPI estudar as coisas com... 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 com tecnologias novas, com abordagens novas. Nessa altura, o CPI era para nós uma coisa muito interessante, que era uma... a evolução da... chamava-se Centro de Estudos Perspectivos e Informação Internacional. Que é uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar, não é? E o estudo econômico... Portanto, aquilo era um anexo do Comissariado do Plano, porque o próprio Comissariado do Plano francês tinha evoluído para a necessidade de compreender o mundo. E tinha Centros... E tinha o CPI. Outra era o CPI. Era o CPI. E nós, a partir de certa altura, era CPI e o CPI e o CPI e o CPI. Porque o nosso objetivo depois, portanto, foi toda a fase em que, do ponto de vista ideológico, a Escola da Regulação passou a ter um papel muito importante, o papel das instituições, etc. Mas isso já foi uma coisa que cada um assumiu por si. Não foi uma... As últimas coisas que nós fizemos, ainda eu e o Eduardo, foi ir ao Sepremate para começar a montar uma coisa sobre o... sobre a acumulação. Digamos, sobre a dinâmica da acumulação na economia portuguesa. É isso. Mas pronto. Isto já está um machado por cima do... Do GBI. Do GBI. Já não se foi isto, mas... Mas era o CPI e o CPI. E isso foi em que anos, a Agarra? Então foi... Quer dizer... Isso foi em 80... Isso foi antes... Foi antes de 86, 85... Aí... Claro. Porque no fundo era... É o que nós dizemos. Isto é a preparação para a nossa adição à CEE. Fecha. Fecha. Porque se nós não conhecemos bem o seu doce portador, como é que o investimento de direitos estrangeiros se causou com isto, que problemas é que houve, nós estamos muito mal preparados para perceber como é que podemos aproveitar a CEE e tal também. E daí temos passado para o CPI. E... Depois já é claro, pronto... Depois já é claro que foi... Toda a parte da... 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 De... Em 86... De... Em janeiro de 86, ainda se fez em Toulouse, uma coisa organizada por José Gravilho, com A gente do GBAI, ou quando tu não foste, e a gente do Jacques de Bain. Sim, sim. E foi feito com a rapaziada da Academia Industrial de Toulouse. Isto em janeiro de 86. Portanto, aí o GBAI ainda está ativo, não é? Mas por pouco tempo mais, não é? Eu lembro também que nós fizemos coisas, eu lembro-me de outra coisa que se... Mas já mesmo no fim, o que fizemos em Sesimbra, quando estávamos a falar do Jacques de Bain, como pessoas de Sussex. Depois começou, portanto o Engenho também começou a ter as relações todas com o Sussex, e com o Friedman e com os outros. E isso também deu-nos uma perspectiva muito interessante, mais histórica, portanto. Bom, Félix, outra coisa que eu gostava de que falássemos era exatamente sobre este ponto onde estamos agora, e no fundo numa dupla relação, que é... que é, ponto um, o relacionamento internacional, o relacionamento com fóruns de pensamento económico internacional, fosse a OCDE, fosse, como estávamos a ver aqui, as instituições do Comissário do Plano em França, se fosse, se fosse, se fosse outros campos internacionais, porque já há bocado falávamos da Bela Balaça, portanto, desde muito cedo que houve aqui um movimento internacional de ideias que, de certa forma, foi acionado pelo GBAI e para os trabalhos do GBAI. E, portanto, nesta dupla, como estava a dizer, a relação, por um lado, a relação com instituições de pensamento económico internacional, em termos internacionais, fossem elas quais fossem, e, por outro lado, a própria relação do GBAI, e de tudo isto que estivemos aqui a falar, com o que podíamos chamar pensamento económico dominante à época. É possível falar-nos um bocadinho sobre estas duas dimensões que estiveram presentes nos trabalhos, nos temas, etc? Eu acho que aí temos que distinguir coisas que marcaram individualmente alguns de nós, e que marcaram, sobretudo, o trabalho todo que depois fizeram, mas que não chegaram a ser incorporados propriamente no GBAI, e, por exemplo, tudo o que tem que ser premado, e uma parte até com o CEPI, pronto, na prática... Isto é mais tardio, não é? Exato. Há muitas coisas, ou seja, há uma parte muito importante que tem a ver com os métodos quantitativos, com a econometria, com... que eram outros colegas nossos que trabalhavam mais do que nós, não é? Ou seja, nós éramos, talvez, eu lembro-me... Eu lembro-me, de certa altura, hoje em que eu vim ter chamado lá o gabinete e disse ao Ferro, você está na hora de ir estudar métodos quantitativos para os Estados Unidos. Eu disse, o quê? Sim, estudar métodos quantitativos, você fazia bem métodos quantitativos e tal, tal, tal. Eu fiz uma grande pausa e disse ao Jorge, nunca me vai perdular, mas peço desculpa, a minha paixão é a história. A ideia dele era que tudo o que se passava no GEPI tinha que ter métodos quantitativos, tinha que ter matemática. Eu era uma matemática, tanto que não tinha problema na altura, mas claro, realmente, hoje não estou. Mas, quer dizer, permanentemente, nós no GEPI estávamos sempre a sair. É verdade. Sempre, sempre. Quando eu ia sair, muitos colegas, os colegas mais dos métodos quantitativos, iam para sítios. Nós íamos muito para o CDE. O CDE foi a nossa escola, todos nós, do Lino, eu, porque no fundo era o sítio onde se aprendia também mais sobre a economia mundial. Era uma janela sobre o mundo. Depois fomos trabalhar muito para o CEPI. Era uma coisa muito virada para uma abordagem relativamente, não era grandemente inovadora, do ponto de vista conceptual, da competitividade internacional. Mas era o tema, não é? Portanto, era o tema da competitividade e era, basicamente, bases de dados. Portanto, o CEPI, o que tinha de muito bom, era bases de dados sobre os países todos, em termos de comércio internacional, por categorias de produtos. E isso tinha uma base de dados e isso permitia fazer trabalhos de comparação. E eu lembro que, a certa altura, uma das últimas coisas que fizemos, já de colaboração com o CEPI, era, para ali, para a revista deles, é a comparação das economias europeias. Então, eles queriam fazer um número sobre isso e diziam, vocês estudam a economia espanhola, portuguesa e italiano. E, é claro, nós, como éramos muito desobedientes, andámos a estudar primeiro a economia francesa e alemã. E juntámos com a espanhola, e fizemos um conjunto, e mandámos tudo para o CEPI, com os alemães e com os franceses, porque é que os franceses não procuramos com os alemães e não sei o que e tal. E eles disseram, peço imensa desculpa, mas tudo o que vocês fizeram para além daquilo que nós vimos, não vai ser publicado. Mandei para passar a França e tal, a Espanha e Portugal, nesse contexto do Sul. Mas era uma coisa muito interessante, porque, quer dizer, nós nunca tínhamos trabalhado com dados internacionais comparáveis. Não tínhamos uma barra, que, ao passo ali, foi a primeira vez que a gente vivia. E, portanto, isso foi uma coisa muito boa. E depois aproveitar, quer dizer, e não há dúvida nenhuma que depois, digamos, no ambiente cultural do CEPI, havia uma grande curiosidade pelo mundo, não é? Aliás, porque o CEPI tinha um ponto de partida quase ideológico. Quer dizer, a França está a perder peso no mundo e está a atrasar-se em relação à grande mudança que está a acontecer. E, portanto, é preciso fazer um grande esforço. Portanto, é uma mudança comissarial do plano, onde é, no fundo, pós-guerra, por a França toda... Um grupo da frente. É isso. E isto, o CEPI é a fase onde a França começa a ter a noção que está a perder... Porque é preciso retomar, ganhar, que se perder... E, portanto, toda a atenção é para a competitividade. Claro. E, portanto, isso é uma maneira muito limitada, não é? E, desse ponto de vista, foi muito bom, ao mesmo tempo temos conhecido o CEPREMAP. O CEPREMAP dava-nos outra coisa. Exatamente. Mas, eu estou a dizer, o CEPREMAP foi mesmo, mesmo, mesmo no fim. Eu já não me lembro bem dos nomes deles, mas toda a Escola da Revolução nós tivemos reuniões com um ou dois vezes com eles. E, quer dizer, era um fascínio. Portanto, era uma coisa que nós... O Aie, o Riquiat. O Alietat. O Alietat. O Alietat, portanto, o Alietat comestiu no CEPI. Claro, do CEPI, claro. E é muito interessante porque, do ponto de vista individual, o Alietat marca completamente. Porque eu nunca tinha estudado nada sobre os Estados Unidos, sobre a América. Claro. E foi um livro do Alietat sobre os Estados Unidos da América que marcou completamente. É que ele fez o que vocês fizeram. Ele estava encostado na França, portanto, foi estudar a América. Exatamente. Claro, claro. O livro dele, o Nascimento da Tira e da Revolução, é realmente o CEPI. E foi o livro que me marcou mais para o resto da vida. Portanto, foi o... Quer dizer, ainda hoje, quer dizer, quando há algum problema qualquer para me ouvir o que é que o Alietat escrevi. Porque, pronto, é uma pessoa que vem de um corpo teórico, mas que evoluiu. E trouxe desse corpo teórico maneiras de abordar que a Generalidade da Economia não tem. Mas que observa e é capaz de interpretar o mundo que está a mudar. E, portanto, era o Alietat no CEPI e era... Portanto, o Alietat fez a passagem... Era quem fazia a passagem mental da competitividade para a Revolução. Depois, nós conversávamos com dois dos outros. Estava a dizer... O Boiê, o Quércio... O Boiê era um deles. Nós trabalhávamos muito com um que era o Bertram. Que era um dos mais jovens. Com quem tínhamos aquele projeto da Revolução. Portanto, isso foi... Mas, desde o princípio, a ideia do IG Capitavim é... Permanentemente, uns a doutorar-se, outros a estudar no estrangeiro, outros a testar-se... Sempre metodologias para temas relevantes que depois permitissem fazer estudos. Não falávamos ainda aí desses contactos do lado americano, não é? Ah, mas isso é... Mas isso era o solo e... Isso é toda a... As relações com o que o IG Capitavim traz a sua passagem por aí. Foi o Guilherme. Pois, foi o Guilherme. Exato. E com o MIT. E com o MIT. E com o MIT. E eu... Pois. E foi gente para o MIT, gente do GBA, acho que... Não. Mas foi o gente do MIT cair. Isso é que... Porque se importava também, não é? Se importava... Mas isso é uma coisa que marca completamente a diferença entre o GBA e tudo o resto. É, claro. Porque não há... Quer dizer, o GBA era uma instituição cosmopolita. Claro, claro. Nós não sabia. Ou seja, para nós era absolutamente normal aquela coisa de dar sempre estrangeiros dentais seria do primeiro e do segundo lado. Claro, claro. Mas era muita... Não havia mais nenhum sítio em Portugal que fizesse uma coisa dessas. Fora da Academia, não é? Sim, com muitas... Mesmo na Academia. Muitas relações... Sempre com a Academia, pronto. Mas... Mas essa coisa de... Do... Pronto. Do estar com o estrangeiro, ouvir e tal. Claro. E nessa altura não se podia ter, porque estávamos dentro do acontecimento, estavam vocês, não é? Mas não se podia ter a ideia, que se calhar agora recostado na cadeira se pode ter, de que, na verdade, estávamos também nesses contactos a ver e estávamos na crista da onda do que era o pensamento económico, não é? Eu gostava de voltar àquela... Aquele ponto da... Aquele ponto da... Mudança do paradigma económico que estivemos assim. E, portanto, do fim do estruturalismo, enquanto estruturalismo pode dizer, para usar um termo simples também, para a passagem para outras... Outros ventos da economia. Eu era capaz de perguntar assim, se o Jebem tivesse nascido em 1995, o que é que estudava? Não estudava nada daquilo, evidentemente, que andou a estudar. E não é apenas por causa da trajetória histórica da economia portuguesa. É também por causa daquilo que estava na cabeça das pessoas e na agenda da economia. Ou seja, como é que... O que é que o Jebem significa nesta transição de um paradigma estruturalista para um paradigma liberal de mercado na economia? No pensamento económico. Mas eu aí acho que o que nós podemos... O mais que eu posso dizer é que a passagem do Jebem para o DPP marca o máximo até onde foi possível... Trazer o Jebem. Trazer o Jebem. Ou trazer o Jebem num quadro diferente. Exatamente. Porque nós... Ou seja... Aquilo que se nós... Quer dizer... O que nós tentámos... Quer dizer... A transformação do DCP em DPP começa com a queda do Mundo de Berlim. Porque com a queda do Mundo de Berlim, o Valente de Oliveira... Nós trabalhávamos nessa altura na Genicte, não é? No gabinete de planeamento da Genicte e o que estávamos a anunciar eram os fundos estruturais para a ciência e a matemática e tudo. E... Há a queda do Mundo de Berlim. Nós já estamos na União Europea... Na CIE... Portanto, já estamos na CIE... Estamos a acabar de fazer o segundo quadro comunitário de apoio. Portanto... Onde faltávamos trabalhar... Embora eu estivesse na Genicte... Trabalhava... Iavel Motta na Secretaria de Estado de Plenamento e tal... E ele diz assim... A queda do Mundo de Berlim vai determinar uma mudança completa da dinâmica europeia. No exato momento onde nós estamos a começar a ficar dentro da dinâmica europeia. E portanto, estudem que consequências é que tem para a economia portuguesa a queda do Mundo de Berlim. Isso é uma coisa que mais nunca ninguém perguntou. E diz... E vocês vão fazer uma... Eu arranjo duas pessoas da defesa e vocês vão fazer um grupo em que estão pessoas de economia e pessoas da defesa. E vão fazer um regulatório sobre consequências gerais sobre a Europa e sobre o não sei o quê. E lá fizemos isso e a seguir ele diz... Bom, agora vamos fazer cenários para a economia portuguesa a 2015. Foi a primeira tarefa que nós fizemos de cenários. E portanto, o mundo já era muito diferente. Porque, digamos assim... Nós trabalhávamos num mundo que era um mundo de mercado e de competição e de mercado de capital. E daí muita importância que eu tinha tido na leitura do Agrieta. E depois a partir de outro... Quer dizer... Como? Tudo que... A partir daí nunca mais tivemos nada do mundo a não ser a América. Ou seja, a minha primeira observação era o que é que se passa nos Estados Unidos. E a partir daí tornou-se muito mais fácil para mim perceber muitas coisas. Pronto. E dizer... Não. Os americanos têm... Os americanos estão muito... O mercado dos Estados Unidos não é o mercado. O mercado dos Estados Unidos é um conjunto de instituições que faz a educação de recursos. E faz de uma maneira muito complexa. Variável. E com... Como é que ia dizer? Com uma coisa que eu chamaria... Como é que ia dizer? Redundância. E, portanto, para mim aquilo passou a ser um corpo vivo. E não uma coisa abstrata. Quer dizer... Ou seja... E, portanto, nós temos que ter uma coisa para ver o mundo. A parte da informação internacional. E tentarmos fazer como é que nós nos podemos posicionar num mundo que nós não controlamos. Foi o máximo que a gente conseguiu fazer. Claro. Mas... Claro que... Quer dizer... Por exemplo... Muitas das coisas que as pessoas dizem a propósito da competitividade, etc. São coisas que também são chocantes. Quer dizer... Porque acho que nunca acredita. Quer dizer... Muita coisa toda... O custo dos fatores... Esse tipo de coisas acho que são... Digamos assim... Porque no DEP... O fim do DCP é o fim do Departamento Central de Planeamento. E com... Ou a doença... É Departamento de Perspetiva e Planeamento. E o planeamento passa a ser uma coisa muito mais pobre que é na prática gerir os fundos estruturais. Portanto... Não tem nada a ver com o planeamento que a gente tinha anteriormente. É uma coisa para os fundos estruturais. Mas entre cada cinco em cinco anos, que é o tempo que dura cada quatro comunitários, quatro, cinco anos, Nós tínhamos a oportunidade de fazer estudos sobre o modo como a economia portuguesa está a reagir à turbulência exterior. E isso era... Permitíamos... Como é dizer... Pôr o acento tónico na observação do mundo. E, portanto, mudámos completamente. Agora... Nós voltámos a ter dois andares. Porque havia um andar onde estávamos nós com a informação internacional e com os cenários. E havia outro andar onde estavam as matrizes, onde estavam os modelos e onde estava o acompanhamento da estrutura da economia portuguesa. Portanto, o DEP teve sempre dois andares. Onde nunca se perdeu... E, portanto, quando havia, por exemplo, vários estudos que nós fizemos, era a junção de dois andares. Portanto, a gente dizia assim, dizíamos uma barbaridade sobre o mundo e tal, 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 e os nossos colegas que tinham as matrizes e que tinham os modelos, diziam... Não, não, mas... Como é que esta estrutura que está aqui pode mudar? Não, não... E, desse ponto de vista, o DPP... Ainda herdou o GB. Ainda herdou o GB. Isso. Ainda herdou... Quer dizer, vamos lá ver... Não, quer dizer, não posso dizer só o Engenharia Cravinho. O Engenharia Cravinho, o GB, é o Engenharia Cravinho. É a lucidez, a capacidade de juntar pessoas que pensavam coisas completamente diferentes na política. Uns eram desde o CDS até a... Outros eram do UDP e do MES. E éramos todos amigos. Uns do primeiro andar no resto de chão. Era tudo uma coisa muito interessante. Mas... Nunca se fazia mais... Depois toda a gente andava sempre a ir ao estrangeiro, a ver... E, portanto, o Engenharia Cravinho é o GB. Portanto, quando a gente diz... O que nós tentávamos no DPP fazer foi aproveitar o que nós aprendemos no GB e dar-lhe um novo corpo dentro daquilo que era possível com o Valente Oliveira. Claro. Porque o Valente Oliveira não era a totalidade do governo do Cavaco, não é? O Valente Oliveira era um... Por exemplo, o professor Valente Oliveira criou uma coisa que era um observatório do 4 Comunitários de Apoio, que eram só pessoas à esquerda. Porque ele percebia que era preciso contar com a intelectualidade para perceber o que é que ele estava a fazer. E, desse ponto de vista... Só que o professor Cavaco tinha uma confiança completa nele. Claro. A partir daí, só o Engenharia Cravinho, como Ministro do Planeamento, é que tem algum... Aliás, o Engenharia Cravinho, que foi Ministro do Planeamento, disse... Ouvi falar que vocês tinham feito uns cenários para 2015. Onde é que isso está? Ah, claro. Mais tarde. Exatamente. E, pronto, a gente lá vê. E toda a preparação do... Como é que se chama o programa que ele fez? Ah... Ele tem. O Carvinho. No tempo do Carvinho fez um plano. O Penedés. O Penedés. O Penedés. O Penedés foi todo feito a partir dos cenários que nós tínhamos trabalhado. Portanto, foi... Quando foi feito a partir... Estou a dizer... O Carvinho pegou naquilo e disse assim, agora... Vamos pôr isto à discussão e vocês daqui extraiam uma visão sobre o que é que Portugal pode ser para vir para o Penedés. E a gente fez isso. Porque era o Carvinho. Claro. Porque o Carvinho tinha autoridade. Eu não tinha medo. Não sei se estou... Eu não tinha medo de discutir o crescimento. Pode estar enganado. Três cenários. E tal. Há um cenário... Esqueço. Há dois cenários. Um era uma economia muito mais terciária, mas muito competitiva. Eu ter uma economia mais industrial, mas com um capital estrangeiro. Pronto. Pronto. Eu não sei muito bem para onde é que vai. Façam-me uma visão onde nenhuma destas hipóteses fique quebrada à partida. Para deixar que a realidade acabe por ver onde é que a gente pode. E... Mas porque era o Angé Carvinho. Há uma coisa muito engraçada que eu nunca tinha reparado. É que, na verdade, o Angé Carvinho recebe o dossier de transição de ministro do Engenheiro Valente Oliveira, do professor Valente Oliveira. E o professor Valente Oliveira, eu nunca tinha pensado nisso, e pelo que estivesse a descrever, é aí um pivô fundamental de transição entre o fim do GBA, digamos assim, e todo o cavaquismo. É que depois, na verdade, é retomado pelo Angé Carvinho. Isso é muito engraçado porque eu nunca me tinha lembrado disso. O Angé Carvinho apanham coisas... Exatamente. ...que no fundo, pronto, é... Claro, claro, claro. Mas... Agora, eu penso que o Angé Carvinho é um marco final, porque depois, a partir daí... A partir daí, deixa de ser necessário pensar em Portugal, porque vem tudo por certo. Pois é. Digamos, a integração na Europa é um processo gigantesco de infantilização da elite. Quem ainda pode dizer, mas o quê? A elite deixou de ter... A elite passou a estar... Eu lembro que quando eu era... Essa é uma frase notável. Quando eu era amigo, havia na Alameda, ao pé do caso dos meus pais, uns senhores que lá iam a aparecer, que era um bocã engraçado, que tinham uns bonecos, uns vestidos de marinheiro, outros vestidos de piloto aviador, outros vestidos não sei o quê, e eles me tiam a cara e tiravam fotografias. E, portanto, eu disse, não, estamos na época do que eu vi na Alameda. Ou seja, eu deixo... Eu não tenho elite, tenho pessoas que se põem a cabeça no fito onde eu ia estar ali. E, portanto, deixa de ver... Ou seja, vem tudo Bruxelas, pá. E não é preciso pensamento próprio. O Valente de Oliveira e o Angé Carvinho são os últimos. Sabe. Que têm... Penso que têm orgulho e dizem... Eu, para negociar com Bruxelas, tenho de ter pensamento próprio. Quer dizer, eu tenho de conhecer isto melhor que os bruxenses. Tenho de conhecer a economia portuguesa melhor que os estrangeiros. Quando chega a Troika, a Troika, ninguém lhe disse como é que funciona a economia portuguesa, porque ninguém já estava a poder dizer. Claro. Claro. E, portanto, é uma coisa... Portanto, eu acho que esse período, é claro que o governo PSD, que há por causa de escolha, é completamente já uma coisa... Sei. Nota, eu não estou a pôr os defeitos. E pronto, a sociedade evoluiu na senti-la, não é? Claro. Porque, a partir de certa altura, a minha interessou-me muito estudar a globalização, entender a globalização e dentro dela o funcionamento da economia americana e o contraste com a Europa. Portanto, a partir desse momento eu tornei-me muito eurocético. A partir do momento em que estudei... Eu compreendi melhor os Estados Unidos. Eu olhei para a Europa e achei que a Europa era uma coisa que não tinha grande futuro. Pronto. Mas não... Não... E desse ponto de vista, depois, pessoalmente, orientei-me para as relações internacionais, portanto, fiz o doutoramento estudar as relações internacionais, porque achei que a globalização supunha um trabalho para perceber quais eram as condições políticas que tornavam possível, a nível global, a existência da globalização. E pronto. E tudo tem muito a ver com a hegemonia. E desse ponto de vista, separei-me completamente do mundo da academia, porque a academia passou a estar muito dividida entre a favor e contra a globalização e depois, dentro da globalização, aqueles que leem são pessoas que têm uma leitura muito... muito pouco institucional da globalização. São pessoas que não têm... São pessoas que observam... Como é que quer dizer... Observam a globalização construindo modelos. Mas os modelos são simplificações e, portanto, não... Quer dizer, eu não... Falam de variáveis, parâmetros e coisas assim que são... Eu tenho muita pena não ter estudado muitas coisas de biologia, porque é a diferença fundamental entre fazer um diagnóstico e estudar o comportamento de parâmetro para saber como é que está um corpo. E a outra coisa é perceber o metabolismo desse corpo. E uma parte das pessoas que eu vejo falar são pessoas dos meios de diagnóstico, mas não são pessoas de compreender o metabolismo e dizer qual é a doença. Exatamente. E, portanto, quer dizer... Nem... Mas eu também sei porque a pessoa já está muito velha. Portanto, a pessoa... Quer dizer, não me ponho nesse combate, percebe? Não... Agora, acho que a globalização é uma coisa que foi muito importante, é muito interessante estudar, não se pode ter uma atitude completamente crítica. Agora, os que aparecem em nome da globalização e que estiveram cá visitados com a Troika, isso é gente que, quer dizer, com o qual não tem qualquer respeito. Não, quer dizer, tem respeito, por exemplo, o FMI tem... Eu preferia ter uma relação com o FMI do que com o Bruxelas, ou com o Banco Central Europeu, ou com essa traga toda. Porque, pronto, o FMI sabe-se o que é que pensa. Exatamente. E tem peritos, pessoas que estão especializadas naquilo. Quer dizer, a Troika não é nada. E, deste ponto de vista, é o que eu diria. Não... Pronto, eu aí cortei. Não sei dizer o que é que se passou na academia. Mas, mais aparentemente, passou-se isso. Ou seja, passou a haver uma linha de pensamento dominante em que, como dizes, o metabolismo pouco interessa. Interessa um conjunto de variáveis, de parâmetros, de caracterizações. E interessa isso em função, fundamentalmente, do que está, a posterior de tudo, que são as transações. Ou, se quisermos, os mercados despidos de qualquer vestimenta institucional. Não é? Porque a nossa ideia aqui, neste projeto, é um pouco essa. É imaginar que, de certa maneira, o GBAI, que, como disse, merece ser estudado por si mesmo, mas ele é também uma instituição emblemática do momento em que, para usar a expressão da abecada, em que a gente traz mais longe, até onde pode, o que o GBAI significa como estudo dos aspectos estruturais da economia, mas, num contexto político, mas também intelectual, académico, em termos económicos, em que isso, de forma dominante, já não deixou, já não é importante, deixou de ser importante. Porque as cabeças já estão no outro lado, e o que está no outro lado é esse esquema de pensamento económico que acabaste de descrever, não é? E, portanto, é também um pouco aqui que a gente vê isso... Mas o que eu chamava também a atenção para uma outra coisa, que é a relação... O GBAI proporcionou uma outra coisa, que é a relação entre os engenheiros e os economistas. Claro. Que é uma coisa que é fundamental, porque, vamos lá ver, os macroeconomistas, para eles é completamente indiferente, se nós, portanto, como uma vez o Nobre da Costa dizia, a propósito de uma coisa qualquer, quer dizer, eu estou aqui, agora venho num estrangeiro qualquer dizer que eu devo fazer roupa interior de senhora e especializar-me na roupa interior, quando eu estou preocupado em que Portugal, naquela altura, tenha um satélite, não sei o que, num espaço... Ou seja, para os macroeconomistas, digamos assim, a tecnologia, a diferença entre o setor, nada disso existe. E, portanto, para eles é completamente indiferente se fazemos petroquímica ou se fazemos outra coisa qualquer, quer dizer, é uma coisa absolutamente indiferente, quer dizer, desde que o capital, digamos, o setor capital, a intensidade capitalista seja não sei o quê e tal, tal, tal. E, portanto, a cultura misturou engenheiros e economistas é uma cultura que me marcou para sempre, porque uma das primeiras coisas que o Índigo Carvinho me mandou a estudar, que eu não fazia a menor ideia, que é, você vai estudar como é que, dentro do condicionamento industrial, em Portugal, como é que foi feita a implantação da indústria siderúrgica e da indústria adobeira em Portugal. E foi das primeiras coisas que eu tinha acabado de ser... Eu tinha que aprenderia, mas essas coisas de engenheiros tinha de receber agora o que eu quero. E, desse ponto de vista, eu não... isso é uma coisa que morreu. Claro. O que eu quero falar com o JPE? Não, mais... porque, notem, uma grande parte dos nossos ministros que trataram, são engenheiros. Mas os economistas que foram pensar a economia não sabem rigorosamente nada de tecnologia. Nada. E, para eles, portanto, dizer uma pessoa para estar preocupada com a quarta evolução industrial, ou com outra coisa qualquer, é uma coisa, em princípio, terrível, porque é querer orientar a economia. Exatamente. E, a partir desse momento, eu não posso... quer dizer, eu não tenho critérios para fazer coisa de segredo nenhuma. Claro. E, aliás, é o que eu se pergunto. O que é que vocês querem fundos estruturais? Se estão impedidos de pensar, para que é que eles servem? Porque não podem... vocês abrem o bichê que é para depois distribuir. Está bem, mas isso não... mas... é uma cegueira. Ou seja, se eu tenho o dinheiro que vamo nos transferir, eu tenho que ter algum critério com redundância, para o aplicar. Porque vocês querem tanto fundos estruturais e depois não sabem para que é que querem fazer. Para que é que querem? Para que é que a gente anda a cegueira para... Na política europeia, agora, há uma expressão que eu acho absolutamente sensacional, exatamente para as políticas e para a realização das políticas, que é a expressão condicionalidade exante, que eu acho que é uma coisa que diz tudo. A condicionalidade exante é... Bom, é o tal do Mequinho da Alameda, não é? Estão bem lá, metam aqui a cabeça, não é? Absolutamente, absolutamente. Obrigado. 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 Obrigado.